Venezuela amanhece sob tensão após dia de protestos e confrontos nas ruas de Caracas. O presidente interino Juan Guaidó convocou novas manifestações, enquanto o líder chavista Nicolás Maduro reprimiu os atos desta terça-feira e negou que tenha perdido apoio dos militares do país. Estados Unidos apontam que a Rússia mantém Maduro no poder. O secretário de Estado americano Mike Pompeo garantiu que o chavista estava pronto para deixar Venezuela, mas foi convencido por Moscou a continuar no poder. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Não, nada indica que seja correta essa informação dada pelo governo norte-americano de que ele estava abandonando o poder e foi a Rússia que o segurou. Isso parece que é delírio puro, pelo que se sabe até o momento, sobre a grave crise venezuelana. Mas a impressão que dá, pelo que sabemos, é que o Guaidó imaginava que teria um apoio militar que, na verdade, não teve. Mas deve ser destacado também que é um claro sinal as manifestações de ontem que caminha para o fim a ditadura Maduro. Se fracassou a tentativa de derrubar da ditadura ontem, vamos ver o que vai acontecer nas manifestações de hoje, que já tinham sido convocadas antes dos acontecimentos de ontem. Hoje vai ser possível desenhar com clareza qual é a situação política que deve estar a Venezuela nos próximos dias, não nas próximas semanas e ou meses, mas nos próximos dias. É o caminho do fim da ditadura. É o que se diz, professora, que as manifestações de ontem pegaram muita gente de surpresa. Perfeito. Porque os protestos eram esperados para hoje. Para hoje, aquela adesão militar acabou não ocorrendo, houve um isolamento, uma repressão da Guarda Nacional Bolivariana, mas houve um silêncio até o momento do Exército. Quer dizer, o que vai começar é que está nos últimos dias, caminha para os últimos dias. Hoje vai ser um dia muito importante. Então, nós queremos ficar atentos para as manifestações pró-ditadura e anti-ditadura.